Vai pilotar de lado de dentro Do que tu pilota de lado de dentro tu mesmo empurra Pera aí Agora não bora, não bora, não bora logo Não bora não dá trabalho não Não dá cara descer não que eu limpei o carro E agradecer o que? Bruto, tu vai botar... Bruto, tu vai botar ele para entrar no teu carro moiado desse jeito aí? Não joga mais essa água velha aí, tá? Tu vai continuar jogando, Francisco? O Brasil pega o barco, Francisco! Agora ninguém mais pode entrar dentro da peste do carro que eu moiei também Só infelicidade desse gramado Rapaz, mas como é que pode uma peste dessa? Agora quem peste é que vai tirar o carro daqui que eu moiei também Rapaz, Francisco! Vai tirar o carro de cima! Eu não sei dirigir não, Francisco! Tu é doido! Tu moiei a chave de meu carro! Rapaz, Francisco! Tu que moiei! Tu tava com a chave... Ah não, tá funcionando ainda Pega teu carro! Acaba enjoado da peste, pega teu carro! Eu vou pegar e eu vou tirar o carro daqui! E tu vai deixar a chave com o Francisco? Tu vai deixar a chave com o Francisco? Se seca, vai no sol, vai no sol e se seca e tu volta para poder tirar o carro daqui! Tu vai confiar em deixar no mundo Francisco? Vai eu te rebolar uma preda na cabeça não! Francisco, dê essa chave aqui para tu quebrar Francisco! Vai trocar a vida! Não quero saber de nada não! Bora logo tirar essa peste daqui! Rapaz, mas precisa do estresse então! Eu vim lavar o carro e tu reconheci esse estresse da peste! Vamos! Bora tirar logo essa peste daqui! Pega teu carro! Eu não sei para que carai foi que tu trouxe essa peste para cá! Vou pegar meu chinelo, vou tirar o carro! Vou esperar logo! Pai, é tu pegando teu chinelo aí e saindo do lado de fora! E eu furando tua cabeça de preda! Peste! Eu estou te falando para tu panhar a coisa! Para tu panhar essa peste! Pera aí, pera aí! Ah! O carro está aí! O carro está aí! A chave na cabeça! Tu não está vendo o carro minha aí não? Tu está me pedindo que eu estou com o carro no bolso! Não, não corra não! Tira a chosta aí! Para poder entrar dentro do meu carro! Tira a chosta! Para poder entrar dentro do meu carro! Mas a cueca está moinhada também! Não quer saber de nada não! Vambora, vambora, vambora! É, pô! Não quer saber de carai nenhuma! Vai tirar a chosta! Vai tirar a chosta! Vem de carai! Vambora, vambora! Bruto, tu está deixando ele fora enquanto sentar no bolso do motorista, Bruto! Ah! Bicho! O tempo do bicho vai estar cagado! Aí, ele jogou água... Ele jogou água lá dentro do carro com o capô aberto! Só tu avisando, tá? Ele fez o quê? Ele jogou água lá com o capô aberto! Ele jogou água com o capô aberto também? Relaxa que bateu o motor no teu carro, Bruto! Ele jogou água com o capô aberto! Ele jogou água com o capô aberto! Você viu isso aí, Adonis? Olha o que foi! Você já viu lá o carro dele, gente? Agora não deu nada para ver com o seu carro! Que lugar foi que tu já viu lá o carro? Pera aí, pô! Pera aí, pera! Que lugar foi que tu já viu lá o carro com o capô aberto? Pera aí, rapaz! era para lá, era o motor, era que tu abriu o caburro do carro não, mas foi, oxe, eu vi lá o caburro do carro era para que, hein? para que perca, cara, cara ô bichinho da cara de safariga da perca agora pega o seu, deixa eu soltar na perca aí a ferro piola ameaçar em meu carro, agora essa boba nem pegar, não pega mais agora tu te vira, tem que dar o ideal para arrumar o carro do menino bora, 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 bora caçar meio aqui de coisão para nós ver o que foi que vem aqui tu sabe, nem mexer no capô eu não sei mexer em capô não, eu não sei mexer em capô para que mil vezes melhor tu chamar o mecânico do que tu mandar o francilto mexer aí o que? mil vezes tu chamar, mil vezes melhor tu chamar o mecânico tu vai mandar logo o francilto ver o que aí, bruto tu quer piorar o que... quem vai consertar é ele, ou então ele mesmo vai chamar o mecânico para poder consertar essa perca aqui se a perca vem, ela não presta como é que pode, o cara molhou o negócio ali, a perca não pegar o cara vai dar pra onde tu estava ali agora acabou a perca, a perca na perca ô, inferno da perca rapaz, mas que serviço do cão, mano? o que é que tu tem na cabeça, é merda? é merda ou é bosta que tu tem na cabeça? só me respondeu se eu perguntei, é merda ou é bosta que tu tem na cabeça? rapaz, mas que serviço da boba tu não tem nada a ver com minhas corras mesmo não se tu não tem nada a ver com minhas corras, tu deixa lá em casa não quero destruir tu e apanhar minhas corras lá em casa não quando minhas corras tiver quietinha lá em casa, tu não vai botar a mão não e pegar não capeta da perca, agora acabou o cap... eu falei que ia dar ruim para tudo, falei? não, mas é o seguinte é lá que é possível o negócio desse aí é carrão, carrão carrão, que na hora que propõe o motor para de pegar que carrão é esse? todo carro é assim, Francisco todo carro rapaz de me castar dele jogar o motor dentro do carro e nunca gostar é que é da série de noventa aí é carrão, como é que é carrão né chefe? bora, bora, bora com essa mente ligar para alguém aqui agora para vim consertar meu carro aí o motor não está nem chegando se não bater o carro não mas aí... mas aí agora se bater o motor tu sabe o que vai acontecer? tu vai me dar um novo, um carro novo para mim e eu? é tu mesmo que eu não mandei tu pegar carro lá em casa não tu ferrou, Francisco eu não mandei tu lavar cacarai nenhum eu não tenho vontade dessa vez com ele tu está trabalhando é com o que agora? me diz tu está trabalhando é com o lavar jato, é? e o carro não presta ei, tu está trabalhando é com o lavar jato, é? tu está trabalhando é com o lavar jato, é? tu está trabalhando é com o lavar jato, é? te alavancar a mão por cima da venta o carro... pera aí é... o carro não presta porque... o carro que o... após tá bom, pós deixa meu carro não prestando lá em casa lá em minha garagem lá em meu alférito quando um carro... o cara dá uma lavadinha o carro não começa a dar problema pois é, aí me diz onde foi que tu já viu lavar motor de carro? aonde é que tu já viu gente trabalhando lavando motor de carro? um ponto você tem que lavar não se lava motor de carro nem coisa vai lavar não se lava motor de carro nem coisa vai lavar pronto, agora acabou de acabar com a peste com a peste do caralho você está boba a farmach não é possível um negócio desse não eu tenho de comer água como é possível? comeu água francinho? legal meu Deus mas aí agora acabou acabou de vez a peste toda saia cachorra da peste e aí o mal que você acabou de fazer aqui fazendo um bicho agora não está bem não o mal que você acabou de sair aqui o cachorrinho todo feliz aí brincando eu brinco com ele também entra para tu não viu não? a presença da cidade que tu fez comigo ali não? o cachorrinho é meio de buscar o mecânico logo o cachorrinho conversa mais comigo enquanto bora Francisco, caça medo de buscar logo o mecânico bora buscar o meu é o que? vai de perto, vai arando terra daqui até lá não vai dar pera o carro não é meu ele? vai de... bora, vamos para casa de você e embora para casa? eu já fiz muita coisa para ele eu vim lavar o carro dele Francisco, bora logo caçar medo de um mecânico logo anda para de arrumar com vocês bicho na cara de rapariga e tu, tu é outra rapariga vem aqui vê-lo fazendo essas coisas aí que tu estava aqui Marredo? eu estava só filmando até parece que tu não conhece Francisco e aí tu veio para cá fumando e o que é que eu tenho a ver? filmando, bruto filmando, gravando e aí tu deixa para que tu fazer esse puliço aí? tu viu eu estava no carro com o capuz aberto? não, isso aí quando eu vi eu só vi quando ele já jogou eu não sabia que ele ia jogar água nesse jumento bora Francisco, bora, bora, bora logo bora logo Francisco, bora não, pelo menos não